Fala galera, beleza? Trazer pra vocês uma metáfora adaptada do livro A Estratégia do Golfin Onde eu vou falar pra vocês sobre a carpa, o Snakehead e sobre o Floor Horde Então vamos começar pela carpa? Cara, todo mundo conhece carpa Carpa ela acredita muito que tem que ser a vítima Então assim, dentro dessa metáfora, imagina a carpa é aquele peixe que está sempre se vitimizando Ele aceita ser atacado, está sempre se sacrificando Como ele tem a crença na escassez Pra poder sobreviver, ele se sacrifica, se submete, se esconde, anda em cardume Sempre junto, fugindo, quando tem um predador Ele é um peixe que vai se alimentar com a sobra Ele tenta até se alimentar com outra coisa Mas normalmente as carpas, elas ficam ali relegadas E ela acredita sempre no perde e ganha Olha, ela acha que ela precisa perder pra poder ganhar Agora tem também o Snakehead Você já conheceu o Snakehead, se você não conhece, o Snakehead é um predador Um predador voraz E o Snakehead, a vítima preferida do Snakehead é a carpa Sim, ele normalmente vai atacar, sabe que não vai ter resistência Vai se alimentar Como ele também acredita na escassez, o Snakehead Ele vai trabalhar pensando sempre em ganhar Então ele trabalha sempre acreditando no ganha-perde Se fosse uma pessoa, é aquele cara que quer sempre levar a vantagem Como o peixe faria pouco O outro peixe vai virar pirão primeiro Ele sempre vai garantir o dele primeiro E com todo esse medo, ele se torna um predador Mais por medo do que por coragem Ele prefere atacar e garantir o dele Então existem muitas pessoas que tem esse tipo de comportamento Atacam, destroem São coletoras, destruidoras E arrancam tudo que podem E antes mesmo de imaginar Elas também estão se submetendo Ah, mas de vez em quando elas esbarram com outros Snakeheads Com outras pessoas que tem um comportamento E se ela não consegue destruir Isso é o que ela faz Elas se juntam a essas pessoas E ficam fazendo um cardume de pessoas que fazem isso Agora, existem as pessoas E existem também os peixes como o Fly Horn Aqui, ó Vou falar pra vocês Peixe como o Fly Horn Esse cara aqui, ó Esse aqui é o Fly Horn Cara, o Fly Horn, o que que acontece? Às vezes o Fly Horn Ele se faz de bobo Ele deixa pra lá Ele se submete Se é atacado Mas às vezes o Fly Horn faz sabe o que? Ele ataca, ele é agressivo Ele tem um comportamento predatório Até dependendo de conforme for Ele é um peixe E ele se fosse uma pessoa Acreditaria, sabe em qual filosofia? Na filosofia do ganha-ganha Na filosofia do administrar o talento de cada um Na filosofia de ver o melhor Na filosofia de entender Qual é o momento em que você precisa se sacrificar Pra poder ganhar Mas o momento em que você precisa Atacar pra poder ganhar Mas ele nunca vai adotar radicalmente Uma das duas posições Ele sempre vai ter o equilíbrio Um pouco de harmonia Lógico Vai ter algum Que vai ter um pouquinho mais de agressividade Vai ter um outro Que vai ter um pouco mais de passividade Mas nele Você vai encontrar as duas características Numa carpa Você vai encontrar sempre a passividade No Snake Head Normalmente você vai encontrar O total agressividade Busca harmonia em você Às vezes é legal ser um Fly Horn Esse cabeçudão aqui Ele pode ser muito importante Pra você e pra tua equipe Equilíbrio Harmonia Busca isso O Aquarismo Traz isso pra gente É uma metáfora adaptada Da estratégia do golfinho Falando sobre A carpa O Snake Head E ele O Fly Horn Harmonizando com vocês Ganha ganha Gente Você tem que ganhar Mas o outro também tem que ganhar Ganha perde não funciona Perde ganha não funciona Levar vantagem sempre Não é aquilo que vai ser bom pra você Falou Um grande abraço Fica o recado dado Um abraço pra você Ali ó Fala Uai